Além das dicas das revistas de decoração, tem uma revista regional que eu adoro. A revista Metrópole também, que tem distribuição gratuita, já está nas bancas. E a revista desse mês, que é também do Grupo Meon, vem com a capa Crise com Publicitários. Ou seja, tira o S, vamos pensar em criar, se reinventar. Essa matéria está muito interessante. Além disso, tem uma matéria que vale a pena ler, que é sobre um pastor, que é uma locomotiva. Mas a revista Metrópole também fala de arquitetura. Nesse número, Marcelo Guedes defende Iluminação é Arte. Metrópole Magazine, super atual, impedível, distribuição gratuita com muito estilo.